São Petersburgo é triste, São Petersburgo é frio, eu vivo envejelado aqui neste vazio. Revolução da nada, em vez de melhorar, só trouxe desencantos, fez tudo piorar. Ei, quer saber, há rumores em São Petersburgo, quer saber, o que dizem por aí? Que o Tsar não sobreviveu, mas sua filha não morreu. Princesa Anastasia, mas fique quieto aí. O mistério, ou lenda, a se espalhar, o povo fala por aí, lente espantar, o futuro, a história, a de contar. Já dizem que sua avó Real Fortuna vai pagar, a quem a princesinha lhe entregar. Um rublo pelo quadro de Romanov, o Tsar. Pijamas de uso pobre vai querer comprar. Isso é lá do palácio, tem pele especial. Pode ter pertencido ao novo imperial. Dimitri, eu já consegui um teatro. Tudo está indo de acordo com o plano, só precisamos da moça. Pense só, Vlad, nunca mais documentos falsos, nunca mais roubar nada. Temos três passagens para sair daqui. Uma para você, uma para mim e uma para Anastasia. É um mistério, ou lenda, a se espalhar. E a princesa Anastasia vamos procurar. E faremos de tudo pra encontrar. Alguém que sirva pro papel, nós vamos ensinar. E depois levamos pra Paris. Imagine a recompensa que a avó dela vai pagar. E nosso drama tem final feliz. E nós dois... Vamos lá! Viajar! Prosperar! E São Petersburgo vai ter muito o que falar. Quer saber a rumores em São Petersburgo? Quer saber o que dizem por aí? Ei! Quer saber a rumores em São Petersburgo? Quer saber todo mundo ouviu falar? É um mistério a desventar. Um dia a história vai contar. Princesa Anastasia. Morreu ou não? Quem sabe? Shhh!